Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spor de um TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com o solo e escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 243, pregado na manhã de domingo, 20 de março de 1859, por Charles Adams Spurgeon, no Music Hall Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. Fortaleci as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Isaías 35, verso 3 É dever de todos os homens cuidar dos filhos da tristeza. Há alguns que, desde o nascimento, são marcados pela melancolia como sua própria. As sombras silenciosas da tristeza são seus recintos congeniais. As clareiras da floresta do pesar são os únicos lugares onde sua folha pode florescer. Outros há que, por alguma desgraça esmagadora, são abatidos de tal forma que nunca mais erguem a cabeça, mas vão, daquele momento em diante, lamentando-se até suas sepulturas. Alguns, novamente, são desapontados em sua juventude, seja por algum objeto querido das suas afeições ou, então, por algum projeto de sua jovem ambição. Nunca ousam enfrentar o mundo, mas recuam do contato com seus semelhantes, assim como a planta sensível enrola seus tentáculos ao toque. Em todos os rebanhos devem haver cordeiros, ovelhas fracas e feridas. E entre o rebanho de homens parece que, necessariamente, deve haver alguns que, mais do que outros, comprovam a verdade da declaração de Jó. O homem nasce para as aflições, assim como as faíscas vão para cima. É, então, dever daqueles de nós, que estão mais livres do que outros, do desânimo espiritual, ser muito ternos com esses fracos. Longe esteja do homem, de disposição corajosa, de resolução severa e de propósito inflexível, ser duro para com os que são tímidos e desesperados. Se temos um espírito de leão, não imitemos o rei dos animais em sua crueldade para com esses servos tímidos que fogem dele, mas coloquemos nossa força a serviço deles para sua ajuda e proteção. Com dedos suaves, vamos enfaixar o coração ferido. Com óleo e vinho, vamos alimentar seus espíritos desfalecidos. Nessa batalha da vida, deixemos os guerreiros não feridos levarem seus camaradas feridos para a retaguarda, lavarem suas feridas e protegê-los da tempestade da guerra. Seja gentil com os que estão desanimados. Ai de mim, nem todo homem aprendeu essa lição. Há alguns que lidam com os outros com insensibilidade áspera. Ah, eles dizem, se alguém é tão tolo a ponto de ser sensível que seja. Não fale assim. Ser sensível, tímido e desanimado é ruim o suficiente em si mesmo, sem que sejamos duros e insensíveis para com aqueles que estão tão aflitos. Saia você e faça aos outros como gostaria que fizessem a você e como gostaria que outros, em suas horas de desânimo, tratassem você com ternura e conforto. Trate-os você também com ternura e conforto. Mas meu texto especialmente comanda o ministro a tratar com ternura aqueles do povo de Cristo que estão em tal condição. E estes não são poucos. Pois embora o evangelho mude o temperamento moral dos homens, não muda o físico. Um homem que é fraco de saúde antes da conversão provavelmente será tão fraco depois. E muitos espíritos que têm uma tendência ao desânimo têm exibido essa tendência após a conversão. Não professamos que o evangelho de Cristo inicialmente mudará tão profundamente o homem a ponto de tirar dele todas as suas tendências naturais. Dará ao desesperado algo que aliviará esse desânimo. Mas enquanto isso for causado por um estado de corpo debilitado ou uma mente doente não professamos que o evangelho de Cristo o removerá totalmente. Não, pelo contrário. Vemos todos os dias que entre os melhores servos de Deus há aqueles que estão sempre duvidando sempre olhando para o lado escuro de cada providência que olham para a ameaça mais do que para a promessa. Estão prontos para escrever coisas amargas contra si mesmos e muitas vezes trocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo errando contra seus próprios espíritos e privando-se de confortos que poderiam desfrutar. Para esses, então, devo falar esta manhã com as palavras do nosso texto Fortalecei as mãos fracas e firmem os joelhos vacilantes. Há uma figura usada no texto e eu vou mantê-la. Primeiro, vou tentar mostrar a importância das mãos e joelhos para ir ao céu. Em segundo lugar, observarei o efeito prejudicial de ter mãos fracas e joelhos vacilantes. Então notarei as causas dessas mãos fracas e joelhos vacilantes. Pois ao fazer isso, espero poder aplicar uma cura. E agora, primeiro, encontramos em nosso texto mãos e joelhos mencionados. Podemos ter certeza de que eles são muito importantes para chegar ao céu. As mãos e os joelhos, devemos lembrar, são partes do corpo em que os efeitos do medo são mais facilmente visíveis. Claro, a raiz do desânimo e do medo devem residir no coração. É isso que é movido primeiro pelo terror. Mas depois, essas extremidades, esses membros de ação, esses modos de expressar a vontade do coração, começam a sentir também a fraqueza. As mãos pendem em terror e os joelhos começam a tremer. Estamos sempre acostumados a descrever um homem quando está em grande medo, quando algum perigo avassalador o assombra, como pendurando as mãos ou torcendo-se em desespero e como sentindo os joelhos batendo um no outro no momento do seu terror. Assim, o profeta quer dizer que, onde quer que o cristão mais demonstre sua timidez e seu desânimo, ali devemos ter cuidado em aplicar o remédio do conforto. Agora, é um fato que quando o coração do cristão começa a tremer, suas mãos de ação se enfraquecem e seus joelhos de oração começam a tremer também. Ele se torna incapaz de fazer e incapaz de orar. Ele é fraco no serviço ativo e ele se torna fraco também na luta com seu Deus. Mãos e joelhos são os exibidores do poder interior. Agora, há alguns homens cujos medos são tão grandes que se tornaram visíveis e não podem mais ser ocultos. Houve um tempo em que esses filhos da tristeza eram capazes de disfarçar sua dor com uma alegria exterior, mas agora não podem. O medo do coração escorregou para suas mãos e desceu para seus joelhos. E os vemos se escondendo de nós como a corça quando atingida pela flecha se retira do rebanho para sangrar sozinha. Para esses, vocês, filhos da consolação, são enviados com palavras de piedade e atos de amor. Mas observe, as mãos e os joelhos são de primeira importância porque representam o dever ativo e a súplica. O caminho para o céu é através da fé em Cristo, mas depois de termos acreditado em Cristo, a tendência legítima da fé é o serviço ativo. Embora o cristão vá para o céu pelo sangue de Cristo, ainda assim, como peregrino, ele deve andar até lá. E embora ele vença pelo sangue do cordeiro, ainda assim, como um guerreiro, ele deve lutar se quiser reinar. O serviço ativo é esperado de todo cristão. Cristo não coloca seus filhos em uma cama e os carrega ao céu por um caminho preguiçoso, mas ele lhes dá vida e ordena que essa vida se desenvolva. Ele lhes dá força e ordena que usem essa força para trabalhar em sua própria salvação com temor e tremor, porque ele está operando o querer e o efetuar. Enquanto ele trabalha neles, eles são passivos, mas ele então os ordena a serem ativos e trabalharem o que ele já operou neles. Não é cristão quem não busca servir a seu Deus. O lema do cristão deve ser eu sirvo. O povo de Cristo são os servos de Cristo. E assim como os anjos no céu se deleitam em voar aos mandamentos de Deus, assim também os filhos de Deus se deleitam em correr no caminho de seus mandamentos. Portanto, se os joelhos estão fracos e as mãos estão fracas, pouco podemos fazer. Não podemos correr com o joelho fraco, não podemos trabalhar com a mão fraca. Como podem vocês, servos de Cristo, como podem vocês levantar as pesadas cargas que tem que carregar se suas mãos estão fracas e seus joelhos vacilam? Como podem derrubar os muros de seus inimigos se suas mãos tremem? Como podem ferir seus adversários com a espada da fé se o seu braço é fraco? Observem bem isso, pois aqui vocês sofrem perdas extremas se, no serviço ativo, perderem poder e força. Novamente, os joelhos podem significar oração. Quando o homem se torna tímido e desanimado, seu lugar de oração muito rapidamente se torna a câmara da aflição. Nossos lugares de oração são os betéis ou boquins, a casa de Deus ou então a casa do pranto. Deixe um homem se tornar tímido, desconfiado, duvidoso, temeroso, trêmulo, que pouca força ele terá quando se apresentar diante do trono da graça. Ele creria em Deus, mas não pode apropriar-se da promessa. Ele pegaria o anjo, mas todos os seus músculos encolhem e ele não pode lutar. Ele pleitearia a promessa, mas sua mão se recusa a segurá-la com firmeza. E ele vai embora aclamando, ah, se eu pudesse orar, ah, se eu pudesse acreditar em Deus, ah, se eu pudesse ter sucesso com Deus em oração e tornar-me como um príncipe prevalecente. Ai, sou fraco como a água e não posso fazer nada. Aqui está a importância de ter uma mão forte para que possamos servir a Deus e de ter um joelho forte para que possamos lutar com ele em oração e obter a bênção dele. Note novamente que podemos facilmente entender o que o profeta quer dizer com mãos e joelhos. Se observarmos que um cristão embora suas esperanças estejam no céu está sobre a terra. É com a mão da fé que o cristão se agarra ao que não é visto e tenta subir aos céus. É com seu pé que ele despreza a terra e tudo o que ela chama de bom ou grande. Deixe o pé do cristão estar fraco e ele não poderá desprezar as coisas que são vistas, mas ele estará fixando sua afeição em coisas na terra e não nas coisas de cima. deixe suas mãos de fé por outro lado ficarem fracas e ele não poderá se agarrar às coisas que estão no céu. Ele achará difícil fixar seu apoio acima das estrelas e sentir que está firmemente ancorado. É muito difícil escalar a escada que Jacó viu. O pé representa a maneira como lidamos com a terra. Pisamos nela corajosamente e desdenhamos desprezando suas ameaças, desprezando suas riquezas, desprezando suas honras. O joelho fraco não pode fazer isso, então estamos inclinados a curvar-nos, a nos encolhermos, a bajular diante de um mundo ímpio para sermos escravos onde deveríamos ser homens livres e vis onde deveríamos ser nobres. Aqui novamente vemos a importância das mãos e dos joelhos. Mas vocês também lembrarão que há certas partes da peregrinação espiritual onde mãos e joelhos são absolutamente necessários. John Bunyan representa a cristão chegando ao pé do monte difícil e ele diz Então olhei para a cristão para vê-lo subir a colina onde percebi que ele passou de correr para andar e de andar para se agarrar com as mãos e ficar de joelhos por causa da inclinação do lugar. Muitos lugares assim você e eu tivemos que passar irmãos cristãos. Uma vez pudemos correr pelos muros da salvação com fé triunfante em outros momentos pudemos caminhar até pelo vale da sombra da morte com confiança tranquila mas chegamos a um lugar de prova e dificuldade extraordinárias onde toda a velocidade nos falhou e a força não foi suficiente. Então sempre de joelhos em agonia de oração e sempre com as mãos na simplicidade da fé escalamos nosso caminho cansado frequentemente temendo cair para trás em nossa destruição mas clamando Senhor que meu joelho encontre um lugar de descanso que minha mão agarre alguma saliência de promessa para que ali eu possa eu possa me firmar para que não vacile e caia posso apenas subir lentamente meu coração segue firmemente após ti meu espírito clama por ti Senhor ajuda-me ajuda-me a escalar este caminho cansativo pois não posso voltar atrás todo cristão que conhece muito sobre experiência divina entenderá o que isso significa ele frequentemente será colocado em uma posição em que pode fazer pouco progresso e ele deve considerar bastante se conseguir manter-se contra as dificuldades desesperadas de seu caminho mas os joelhos então de muitas maneiras são essenciais para o conforto a ajuda e avanço de um cristão no caminho para o céu agora devo em segundo lugar mostrar os maus efeitos de mãos e joelhos fracos em primeiro lugar já insinuamos que um fruto ruim de um cristão ter mãos e joelhos fracos é este que ele próprio não será capaz de fazer muito progresso na vida divina homens cristãos nunca alcançaram o que deveriam ser eles apenas começaram sua peregrinação e depois de terem avançado o máximo possível ainda há um além para o qual devem pressionar com o coração sincero embora com passos cansados como é que alguns de vocês fizeram pouco progresso no caminho para o céu ao olhar para trás em suas vidas alguns de vocês devem reconhecer que não sabem muito mais sobre cristo agora do que sabiam há seis anos vocês não desfrutam de uma maior proximidade com ele agora do que antes vocês não são mais diligentes em seu serviço ou mais destemidos em sua defesa do que eram em um período que já passou há muito tempo talvez vocês se sintam compelidos a perceber que não avançaram ou até mesmo regrediram porque isso acontece não é porque suas mãos se tornaram fracas seus joelhos se tornaram fracos vocês têm negligenciado a oração abandonado seus aposentos não têm derramado seus corações diante de Deus com a mesma frequência que antes os distinguia e não têm a fé que antes possuíam vocês não têm acreditado na promessa como deveriam vocês não têm aceitado a palavra de Deus nua e crua e confiado nele como ele merece e vocês esperam fazer algum progresso no caminho para o céu se duvidam do seu Deus vocês imaginam que irão longe na peregrinação celestial se negligenciarem a oração assim como vocês poderiam esperar que uma planta crescesse sem ar e água como esperar que seus corações crescessem sem oração e fé uma coisa pálida e fraca pode ser produzida em uma cela escura e assim vocês podem manter uma existência pálida fraca e miserável se viverem ausentes de seu Deus e separados da força que a fé pode lhes dar mas vocês nunca poderão alcançar o verde saudável da graça ó homem se você quer crescer em graça se quer compreender com todos os santos quais são as alturas e profundidades e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa o conhecimento olhe bem para seus joelhos para que estejam fortes olhe bem para suas mãos para que não fiquem caídas os cristãos desta era parecem estar contentes consigo mesmos embora haja infinitas razões para o contrário quando me sento e leio as biografias dos santos que foram para o céu fico espantado comigo mesmo e só posso chorar ao pensar em quão longe estou atrás desses homens então em quão longe devo estar atrás do meu divino mestre certamente os exemplos de santos eminentes deveriam nos estimular se Henry Martin pôde dedicar sua vida e energias incondicionalmente ao serviço de Cristo porque nós não podemos se Martim Lutero com santa ousadia pôde enfrentar o perigo porque não deveríamos nós se Calvino com olhos claros e de águia pôde ler as escrituras do evangelho em meio às brumas do erro porque não deveríamos nós se homens de tempos mais modernos foram capazes de suportar o opróbrio e a desgraça por amor a Cristo ou se puderam alcançar em particular o sétimo céu de comunhão com Deus e viveram na terra como se estivessem no paraíso porque não deveríamos nós não há razão para que o menor santo na família de Deus não possa ultrapassar o maior porque olhar para os santos dos tempos antigos como se estivessem tão acima de nós que nunca poderíamos igualá-los oh não sonhem assim o que Abraão foi vocês podem ser o que o mais poderoso santo daquela vida anterior foi isso vocês devem ser vocês nunca devem ficar satisfeitos até se esforçarem para superá-los todos sim nem mesmo então pois devem prosseguir para o alvo da soberana vocação onde está essa santa ambição que deveria incitar a alma cristã a feitos nobres eu sei que esta era é uma que sempre está satisfeita se obtiver o mínimo somos anões desajeitados contentes com a pequena altura que alcançamos esquecido dos princípios que se erguem sobre nossas cabeças avante cristão avante o monte da santidade pode ser íngreme de subir mas homem o monte de Deus é um monte alto como o monte de Bazan avante avante pois é apenas em seu cume que se pode respirar o ar calmo do céu e as névoas da terra serem completamente afastadas mas mãos fracas e joelhos vacilantes eu sei nesta era são as razões pelas quais tão poucos cristãos alcançam qualquer iminência nos caminhos e obras de Deus mais uma vez mãos fracas e joelhos vacilantes tem outro efeito prejudicial eles impedem que realizemos alguma grande maravilha para o bem do mundo ó que trabalho há para fazer em nosso pobre mundo imagine o primeiro colonizador desembarcando na Austrália se tivessem sido revelado em uma visão que com o tempo toda aquela enorme ilha seria arada semeada construída e habitada ele teria dito como isso será feito como poderá ser efetuado e mesmo agora por maior que tenha sido o progresso nesse país se nos fosse assegurado que em poucos anos toda ela seria trazida sob cultivo seríamos propensos a perguntar mas como será feito no entanto perceberíamos muito prontamente que deve haver joelhos fortes para cavar e mãos fortes para arar e lavrar ou então o trabalho não poderia ser realizado deve haver muitos e os muitos devem ser fortes caso contrário o trabalho não pode ser feito e agora ergam os olhos neste dia vejam o mundo todo se estende diante de vocês como um imenso país não cultivado quem vai conduzir o arado da graça divina por todos os continentes deste mundo quem vai fazer este deserto florescer como a rosa quem o semeará com a boa semente do reino de Deus onde estão os trabalhadores que depois colherão os campos branqueados não são mãos fracas e joelhos vacilantes eles não podem fazê-lo nossos joelhos devem ser fortes e nossos tendões devem estar bem firmes ou então um trabalho tão grande nunca poderá ser realizado acredito que uma razão pela qual o evangelho de Cristo faz tão pouco progresso neste momento é porque a maioria de nós é tão fraco descobrimos poucos séculos após a morte de Cristo que seu nome era pregado em todas as terras não havia uma região do globo conhecido que não tivesse ouvido a maravilhosa história da cruz mas então os seguidores de Cristo eram homens que não sabiam o que era tremer eles não consideravam suas vidas preciosas para si mesmos mas deixando casas terras e famílias por amor ao seu nome eles iam por toda parte pregando a palavra mas neste dia não somos fortes todos nós precisamos estar assegurados de um sustento antes de sair para pregar a palavra e mesmo assim se ninguém nos sorrir rapidamente cessamos o trabalho começamos o empreendimento mas pequenas dificuldades nos apavoram quantos pastores tem que ver homens e mulheres que vem rastejando até eles e lamentando porque encontram dificuldades em servir a Cristo não é isso porque você tem mãos fracas e joelhos vacilantes se você tivesse os joelhos fortes dos apóstolos e as mãos poderosas dos antigos mártires nada poderia resistir a você deixe os filhos de Deus se tornarem fortes e ai de ti Babilônia ai de ti oh Roma deves cair castelos do inimigo a fraqueza dos filhos de Deus é sua esperança mas sua força é seu desespero deixe-os acreditar firmemente deixe-os orar sinceramente e eis que a vitória espera por suas bandeiras e o desânimo se apoderará de seus corações inimigos de Cristo neste momento estamos agradecendo a Deus que grandes portas foram abertas para a disseminação do evangelho Industão China Japão muitas terras esperamos que em breve sejam visitadas pelo missionário cristão mas não estamos conscientes de que nossas oportunidades são maiores do que a nossa força a igreja cristã não deve confessar que agora tem um campo maior mas talvez tenha menos trabalhadores do que nunca a colheita é maior mas os trabalhadores são menos de onde vem isso vem deste fato que através da igreja de Cristo a mão fraca e o joelho vacilante se tornaram a regra geral ó diz alguém mas certamente poderia ser encontrado alguns homens para sair e outros também dizem assim como você porque você não é um homem para ir você disse que outros deveriam ser impelidos para o vinhedo e porque você mesmo se recusa essa letargia que se apodera de nós apoderou-se também de outros não sejamos precipitados em condenar o restante da igreja até que tenhamos primeiro nos testado não devemos tudo a Cristo não somos pessoalmente devedores a ele se sentíssemos essa dívida se sentíssemos o valor das almas cada um de nós não daria mais para a disseminação desse evangelho não oraríamos mais agonizantemente e não deveria ser encontrado muitos de nós que estariam prontos para trabalhar mais incansavelmente se o ministro de Cristo é fraco tenha certeza de que é porque a própria igreja não é forte o ministério é apenas o indicador da igreja se frequentemente falhamos em nossos púlpitos porque não estão ocupados por homens fervorosos podemos responder a você se os bancos estivessem fervorosos o púlpito pegaria fogo não estou falando de água sei que a água corre o morro abaixo mas estou falando de fogo e o fogo sobe que o fogo comece contigo seja você sincero suplicante lutando e guerreando com Deus em oração e o fogo subirá o púlpito e nós também nos tornaremos tão sinceros quanto vocês não usemos recriminações mútuas toda a igreja está igualmente fraca neste momento ela está toda fraca existem apenas algumas nobres exceções apenas alguns que são fortes em oração que são poderosos em servir o seu Deus é por isso que Satanás ainda mantém seu trono ainda a escuridão paira sobre as nações e ainda os homens não são salvos que Deus nos fortaleça ou o que acontecerá com o mundo nós não sabemos novamente mãos fracas e joelhos vacilantes desonram muito a Cristo não quero dizer nada para entristecer o coração de qualquer crente fraco aqui presente nesta manhã mas ainda assim devemos falar a verdade falta de fé e fraqueza na oração desonram a Cristo suponha que você tenha um amigo e diga a ele meu amigo tenho tanta confiança em você que vou confiar a você os títulos da minha propriedade e tudo que tenho não apenas isso vou confiar minha saúde a você vou confiar minha vida a você faça o que quiser comigo tenho tanta fé em sua bondade e sabedoria que tenho certeza de que você não será cruel e não errará eu confio em você há algo honroso na fé no objeto em quem ela é depositada agora se você é capaz com a mão forte da fé de trazer tudo o que tem entregá-lo inteiramente a Deus e dizer aqui senhor eu entrego tudo a ti faça comigo o que quiseres e com tudo o que tenho também leve o que quiser me dê o que desejar ou retenha o que escolher deixo tudo em suas mãos posso confiar em ti inteiramente sei que tu não cometerás erro sei que não me tratarás com dureza deixo tudo para ti sem palavra pensamento ou desejo específico eu entrego tudo se você pode fazer isso então Cristo é glorificado mas se sua mão é fraca e você está escondendo algo que não pode abrir mão para ele se você não se compromete totalmente mas retém algo dele então essa mão fraca desonra a Deus da mesma forma o joelho vacilante alguém lhe deu uma promessa de que se você estiver em necessidade e for até ele ele lhe dará o que quiser você vai até a porta dele você bate timidamente e quando ele vem ao seu encontro você corre para a rua e se esconde pois está envergonhado de que ele deva vê-lo impulsionado pela necessidade no entanto você bate novamente finalmente ele vem e você fica tremendo diante dele bem diz ele o que você quer você me fez uma promessa senhor que quando estivesse em necessidade você fará isso e aquilo por mim e eu realmente não acredito não tenho confiança em você e não gosto de pedir não haveria nada honroso nisso para nenhum homem quão diferente foi o exemplo do cortesão de Alexandre o rei disse a ele eu te darei o que você pedir e o homem pediu um presente que quase esvaziou os cofres de Alexandre há diz o monarca foi uma grande coisa que ele pediu mas é apenas uma pequena coisa para Alexandre dar eu gosto da confiança do homem em mim em usar minha palavra até o limite máximo agora quando o crente vai para seu lugar secreto e se curva ali com seu joelho vacilante e pede a Deus que o abençoe e não acredita totalmente que ele o fará ele desonra Deus mas quando o homem vai para o seu quarto dizendo em seu coração há algo que eu quero e vou conseguir e ele se ajoelha e clama Senhor tu conheces todas as coisas tu sabes que tal coisa é necessária para glorificar o teu nome há tua promessa faça como tens dito Senhor eu sei que tu farás e quando ele se levanta de seus joelhos e desce e diz ao seu amigo a benção virá eu pedi por ela orei com a oração da fé e Deus me ouvirá tal homem honra a Deus eu gostaria de lembrá-los novamente de uma grande prova de tudo isso olhem para o senhor Miller em Ashlandown perto de Bristol ele poderia ter construído aquela casa para órfãos se tivesse uma mão fraca e um joelho vacilante não mas ele tinha uma mão forte ele queria servir a seu Deus alimentando e vestindo órfãos por outro lado ele tinha um joelho forte Senhor ele disse eu farei essa empreitada dê-me os meios para fazê-lo ele foi a Deus e não duvidou que ele o faria e eis que milhares rolaram para seu tesouro e ele nunca conheceu falta e agora setecentas crianças vivem sob seus cuidados e são alimentadas e vestidas para a honra de Deus busquemos também ter mãos fortes e joelhos poderosos e assim honraremos a Deus se não construirmos uma casa de órfãos em seu nome ainda ergueremos nosso Ebenezer e deixaremos algum troféu para a honra de sua graça estas são algumas razões pelas quais devemos olhar bem para mãos e joelhos e agora o último ponto é este há certas causas de mãos fracas e joelhos vacilantes e ao mencioná-las procurarei corrigi-las alguns cristãos tem mãos fracas e joelhos vacilantes porque são apenas bebês são cristãos jovens não foram convertidos há muito tempo a família de Deus é como qualquer outra família não esperamos que o convertido recém-nascido corra sozinho no início talvez demore meses às vezes anos antes que ele consiga sentir os pés agradecemos a Deus que é uma promessa muito confortadora para aqueles que são bebês em Cristo e não podem correr sozinhos ele carregará os cordeirinhos em seu peito ensinei Efraim a andar tomando-os pelos braços diz Deus pelo profeta Oseias então você recém-nascido para Deus não deve se desesperar porque ainda não pode se comportar como um homem com a promessa se ainda não pode lutar com o anjo lembre-se Deus não exige luta de bebês ele não sobrecarregará seus cordeiros ele não espera longas marchas de pés fracos como você ainda é fraco terá deveres mais leves como você atualmente apenas tenro e jovem não terá trabalho pesado a realizar mas busque crescer na graça alimente-se do leite não adulterado da palavra de Deus e ore para que ele o leve de bebês a jovens e de jovens a homens adultos em Cristo Jesus uma causa mais frequente no entanto de mãos fracas e joelhos vacilantes é a fome fome absoluta existe tal coisa conhecida na Inglaterra como fome sim há de um tipo espiritual há muitas casas dedicadas ao culto de Deus que certamente nunca foram dedicadas ao benefício do homem há lugares para os quais um cristão pode entrar o ano todo sem jamais entender as doutrinas de Deus muitos ministros nestes dias de bela linguagem e períodos polidos se assemelham a Nero que quando a cidade de Roma estava morrendo de fome enviou suas galés a Alexandria para trazer areia para os lutadores mas não trigo para bocas famintas ouvimos muitos discursos que foram realmente muito bons como um ensaio moral mas não tinham alimento para as pobres bocas famintas do povo de Deus não havia evangelho em sua pregação alguém tem uma opinião muito baixa da atual raça de cristãos professos quando vê suas frequentes mudanças conheço homens hoje que ouvem um arminiano com o maior deleite possível que querido bom e sincero homem e se um calvinista prega no próximo domingo contradizendo cada palavra do outro homem ó ele é uma criatura tão preciosa porque ele acontece de ter um grande fluxo de palavras então vem outro que acontece de ser um liberal e que diz coisas mais mirabolantes ele é um precioso filho de Deus ele prega admiravelmente então vem depois um pelagiano ou quase um ariano e é exatamente a mesma coisa eles aceitam tudo isso e se deleitam com isso a razão é porque essas pessoas nunca provaram a palavra de Deus eles olham para ela mas enquanto não aprovarem e se alimentarem dela não saberão nada sobre ela se eles se alimentassem da palavra teriam seus sentidos exercitados pelo uso e seriam capazes de discernir entre o bem e o mal o precioso e o vil muitos dos nossos pregadores calvinistas não alimentam o povo de Deus eles creem na eleição mas não a pregam acham a redenção particular verdadeira mas aguardam trancada no baú de sua confissão de fé e nunca a trazem em seu ministério ao seu púlpito acreditam na perseverança final mas perseveram em manter silêncio a respeito pensam que há tal coisa como chamada eficaz mas não acham que foram chamados eficazmente para pregar isso a grande falha que encontramos em muitos é que eles não dizem claramente o que acreditam você não saberia se os ouvisse cinquenta vezes quais eram as doutrinas do evangelho ou qual era o seu sistema de salvação e assim o povo de Deus fica faminto e tudo o que tem como remédio para o pobre fraco e faminto filho de Deus é um chicote longo eles estão sempre estalando esse chicote com o som alto de faça isso faça aquilo e faça aquilo outro se eles colocassem um chicote no coxo e alimentassem o povo de Deus então eles seriam capazes de correr a corrida celestial mas agora é tudo chicote e nenhum milho e nenhuma criatura pode subsistir com isso nenhum filho de Deus pode se fortalecer na graça com mera exortação se não estiver associada a boa doutrina antiga eu gostaria de ouvir todos os nossos púlpitos ressoando com a doutrina antiga dos puritanos de John Owen e de homens como Bunyan e Tcharnock e Goodwin e aqueles homens de tempos antigos que conheciam a verdade e ousavam pregá-la plenamente havia gigantes naqueles dias em cada igreja na cidade de Londres você poderia encontrar homens que não eram crianças em divindade mas mestres cada um capaz de declarar a palavra de Deus com a autoridade de um mestre em Israel capazes de pregar toda a verdade de Deus agora onde encontramos esses trabalhamos e nos esforçamos cavamos labutamos buscamos ser algo e acabamos sendo nada e assim deve ser enquanto as mãos são fracas e os joelhos são vacilantes e assim também deve ser enquanto nos for negada uma boa doutrina e a verdade é mantida escondida no ministério alimente bem os filhos de Deus deles conforto deles muito para se alimentarem das coisas doces do reino de Deus então eles crescerão fortes então começarão a trabalhar mas novamente o medo é a grande fraqueza dos joelhos dos homens a dúvida e a desconfiança são os grandes relaxadores da força das mãos dos homens aquele que tem fé em Deus é quase onipotente aquele que tem poder na oração através do Espírito Santo é completo aquele que crê em Deus com todo o seu coração não há ninguém no mundo que possa igualá-lo e aquele que ora a Deus com todo o fervor da alma baseado na verdade da palavra e no desejo de glorificar a Deus o braço que move o mundo está com ele dê a um homem fé e ele está no meio de seus inimigos como um leão entre uma matilha de cães ele os varre com que movimento fácil de sua força gigantesca ele os rasga e os deixa mortos nada pode resistir ao homem que crê ele planta sua bandeira no meio das rochas ele se levanta e saca sua espada e grita venha um venham todos esta rocha voará de sua base firme antes que eu me mova do meu lugar eu creio e por isso falei eu ainda creio e por isso falo novamente e falarei e não me moverei mesmo que o inferno e a terra venham contra mim mas quando um homem se torna duvidoso e tímido onde está sua força no momento em que você duvida sua força vai embora pés fortes fazem um homem poderoso mas um joelho forte o torna ainda mais poderoso os soldados de Cristo sempre vencem suas batalhas de joelhos em pé eles podem ser conquistados mas de joelhos são invencíveis a legião que ora é a legião que troveja Napoleão enviou sua velha guarda no último extremo da batalha de Waterloo eles sempre haviam levado a vitória consigo mas foram finalmente derrotados mas a velha guarda da igreja de Cristo é a legião da oração os homens poderosos em seus joelhos estes nunca foram derrotados quando marcham em formação constante são mais poderosos do que o empurrão da baioneta embora os braços britânicos e os corações britânicos empurrem a baioneta até o fim nada pode resistir aos homens que oram que a igreja se prostre de joelhos e ela terá força para fazer o inimigo se prostrar de joelhos não em oração mas em terror e desespero outros guerreiros clamam as armas e contra eles nosso clamor é para baixo guardas ajoelhem-se e contra eles ali de joelhos você se torna poderoso você se aproxima do grande trono de Deus e em seguida se aproxima da fonte de sua força e de sua vitória o medo então deve ser eliminado devemos trabalhar com Deus para que ele tenha a bondade de nos dar uma fé forte para que não duvidemos da palavra de Deus nem de seu interesse em nós nem de seu amor nem de nossa perseverança mas que possamos crer e nos tornar poderosos não mais tendo mãos fracas e joelhos vacilantes permita-me acrescentar mais um pensamento apenas a saber que a preguiça pode enfraquecer um homem em suas mãos e em seus pés os braços se fortalecem pelo uso o ferreiro adquire uma mão robusta ao usar constantemente seu martelo aquele que sobe a montanha ou caminha muitas milhas por dia se fortalece em seus pés aqueles que ficam parados e caminham apenas um pouco se cansam com poucas milhas mas aqueles que atravessam continentes não se cansam rapidamente o uso nos torna fortes mas a preguiça nos enfraquece há muitos de vocês que poderiam ser mais fortes se trabalhassem mais que corporação preguiçosa é a igreja de Cristo em geral há, creio eu mais pessoas preguiçosas na igreja de Cristo do que em qualquer outro grupo de homens há alguns que agem valentemente e servem a Deus mas quantos de vocês estão completamente satisfeitos em ocupar seus assentos e ouvir sermões sem fazer nada pela causa de Deus não hesito em dizer que acredito que muitos de vocês aqui nunca ganharam uma alma para Cristo em suas vidas e mal tentaram fazê-lo vocês nunca se compadeceram das almas perdidas nunca foram ao coração e a oração por seus vizinhos pobres e miseráveis de vez em quando se veem um homem bêbado dizem é uma grande pena e se ouvem falar de um assassinato dizem é uma coisa terrível mas poucos se importam com isso vocês não agonizam e não choram pela iniquidade desta terra o que vocês fazem colocam uma moeda na bandeja de ofertas de vez em quando e essa é a sua contribuição para a causa de Deus cantam o hino ou participam da oração e esse é o seu serviço a Deus o costume de muitos é apenas dar ofertas esporádicas que nem regulares ou generosas são frequentar o culto e então terem cumprido seu dever e mesmo no ministério em si você ouve um pastor falar em cumprir seu dever quando faz sua oração e quando termina sua pregação queremos ter corações mais calorosos e vidas mais ativas ou então certamente a igreja morrerá de preguiça ah se cada um de vocês pensasse que tem algo a fazer por Cristo nesta vida e que vocês precisam fazer isso se seus joelhos são fracos sirvam a Deus da melhor maneira que puderem com eles se suas mãos estão caídas então façam o melhor que puderem com as mãos caídas e orem a Deus para fortalecê-las até que vocês se tornem poderosos e então serão capazes de fazer mais mas façam alguma coisa cada um de vocês se a Inglaterra espera que cada um cumpra seu dever quanto mais a igreja pode exigir de cada professante que ele esteja fazendo algo por seu mestre não é? não pensem que é o suficiente ser bom façam o bem a vela logo se apagará se estiver fechada sem ar fresco deem bastante ar a sua luz e ela queimará ainda mais brilhante e outros vendo sua luz serão capazes de se alegrar nela vocês não devem comer seu bocado sozinhos se o fizerem ficarão fracos pois Deus assim o ordenou que se mantivermos a verdade para nós mesmos ela se tornará fraca em nós não seremos transformados de glória em glória o homem que guarda seu ouro não enriquece mas aquele que o empresta a juros ficará mais rico e ajudará a enriquecer outros homens façam isso com a verdade e o evangelho emprestem-nos a juros e vocês crescerão mais ricos reguem as almas dos homens e vocês serão regados o modo mais prático e revelador para pessoas salvas é fazer alguma coisa pregar ao mundo lutar pela verdade visitar os doentes ajudar quem necessita ensinar os ignorantes socorrer os aflitos e de todas essas maneiras vocês descobrirão que Deus os abençoará e suas mãos se tornarão fortes e seus joelhos não vacilarão acima de tudo clamem pelo Espírito Santo para fortalecê-los pois sem ele tudo é em vão é sexta-feira chega trazendo a noite seu manto Jesus em suplicas enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sonho Judas com seu beijo selou o destino traição que esforço pronto no silêncio da noite a esperança para se se esconder mas o tempo do domingo aos poucos começa a nascer Pilatos em sua indecisão o sinetro em conspiração a tuba a tuba escraima e 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 escraima discípulos fugitivos corações partidos Maria em lágrimas Pedro nega o galo canta anunciando amanhã que tarda é sexta-feira tua má criação mas o domingo se anuncia trazendo redenção nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui a coroa de espios o sangue que escolhe marcas de amor infinito é a sexta-feira mas a esperança do domingo não está tão distante elevado na cruz entre criminosos a dor se faz presente o véu se rasga a terra treme o céu escurece o silêncio envolvente a pedra colocada os guardas se postam a vigília começa mas a promessa do domingo no coração ainda cresce é sexta-feira é sexta-feira mas não é o fim domingo vem aí com vitória sem fim a escuridão parece reinar a morte sorrir certa de sua vitória é sexta-feira mas a história ainda não contou sua glória o pecado ajuda a ter vencido a esperança parece falha mas a luz do domingo já começa a brilhar o túmulo agora vazio a pedra removida Jesus ressuscitou trazendo vida manhã de domingo brilha a esperança restaurada a morte foi vencida a redenção proclamada é sexta-feira mas a alegria vem com o amanhecer domingo já chegou ensinado nos a renascer nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que sombra sua santidade diminui diminui a coroa de espinhos o sangue que escorre marcas de amor infinito é sexta-feira mas a esperança do domingo não